O que é o setor da banana? Temos assistido recentemente a um conjunto de partidos que têm procurado trazer ruído à praça pública sobre o setor da banana. Nós queríamos reforçar que o papel da GESBA foi extremamente importante. Todos os bananicultores certamente se lembrarão, passou pouco mais de uma década desde que foi criada a GESBA, e esse setor em que situação ele se encontrava, em que os produtores não sabiam o que acontecia ao seu produto, nem tampouco sabiam quando iriam receber ou se receberiam o valor das suas produções. Hoje é um setor que está perfeitamente estabilizado, é uma prioridade do Governo Regional e continuará a ser no futuro, e não percebemos determinados partidos da oposição, que têm trazido ruído a este setor, que certamente só estarão interesses particulares ou interesses empresariais, porque todos sabemos que este é um setor que se tem mostrado rentável nos últimos anos, e só percebemos esse ruído trazido à praça pública e aos meios de comunicação social como uma forma de estar ao serviço de determinados empresários e interesses particulares. Queríamos também reforçar o papel do investimento que tem, ao longo dos anos vindo, a ser feito pela GESBA no setor da banana. Ao ano passado foi inaugurada a ampliação do centro da estação da Ponta de Sol, em que se duplicou a produção. Hoje em dia temos já a possibilidade de processar 80 toneladas de áreas de banana. Está também a ser feito um investimento de um milhão e meio na área da investigação, no sítio do lugar de baixo, na área da investigação, na área da promoção, na área do melhoramento cada vez mais do nosso produto. E escolhemos aqui este local de São Martinho, porque a breve prazo o Governo, através da GESBA, irá proceder à adaptação deste espaço para a melhoria da produção também e a melhoria das condições do que o atual estação de São Martinho tem. É um edifício que se encontra devoluto, prevê-se aqui um investimento na ordem dos 5 milhões de euros. Portanto, é mais um sinal de que o Governo está com os banana-nocultores, continuará a proteger-lhe, a lhes dar rendimento. Há uma garantia de que recebem o seu dinheiro a tempo e horas e é isso que nós pretendíamos com esta ação. Quando é que isto deve ir para o terreno? Há já expectativas de prazos? A previsão é que este projeto fique concluído durante o primeiro semestre, o lançamento do concurso no segundo semestre e início da empreitada no início de 2018. Legenda Adriana Zanotto